Olha que doideira que aconteceu no vídeo passado, o Barcelona demitiu a gente e chegamos no Manchester City. Quem não assistiu tá sabendo agora. E bom, pra poder juntar o que há de melhor no City, o Lucas está se sacrificando e jogando numa nova posição que ele nunca jogou na carreira. Ele virou meio campo ofensivo. E aí a gente tem o Belleran, Rodrigo, Haaland, Foden e o próprio Lucas formando esse quarteto maravilhoso. Destaque pro trio, Belleran, Cordeiro e Haaland. Mas eu fiz isso exatamente pro Rodrigo poder jogar, porque se eu fosse pra ponta direita, o Rodrigo não jogaria no meio campo ofensivo, era outro cara. Se eu fosse pra ponta esquerda, que eu também nunca joguei mais, é ponta, a gente sempre jogou pela ponta, o Foden sairia do time e também não poderíamos aproveitar o melhor possível do ataque do City. Então aqui estamos, na meiuca ofensiva. Porém, como mudamos de posição e agora a gente joga no meio campo, não mais na ponta, a nossa personalidade mudou. Na verdade não a personalidade, os play styles. Agora não temos mais os mesmos play styles disponíveis que a gente tinha quando jogava pela ponta. Tem vários iguais, mas tem alguns diferentes. Tem aqui lateral longo, tem também interceptação, tem até carrinho. E a gente perdeu, por exemplo, da bola parada e outros que a gente usava. E por enquanto eu tô usando isso aqui. Pé de vento, passe guiado, trivela, bola parada. Bola parada tem, na verdade, né? Me confundi com outro. Passe de GPS, passe direto e passe longo. Se você tem alguma sugestão, pode comentar que eu vou estar lendo os comentários. Mas a gente tem usado isso aqui porque agora a gente é meio campo ofensivo, então passe é muito importante pra gente. E também estamos tentando subir ali o nosso diligente, né? Tá com 52% e a gente precisa chegar a 65% pra conseguir um play style plus. E agora temos aqui a nossa estreia na Premier League contra o Nottingham Forest. E bom, vamos ver como é que vai ser o nosso primeiro jogo aqui titular de meio campo ofensivo, junto com esse quarteto maravilhoso. Boa bola. A gente já faz a finta aqui. Tenta, bom, boa bola no Ralandinho. Ralandinho toca no Foden. Foden tá sem marcação. Com marcação na trave. Nossa. Minholai tudo aqui, velho. Quase um golaço. Hakimi tem um Haaland. Haaland. Toca no Lucas. Ele leva, solta a bomba. Pegou lá no cantinho. Não defesaça. Escanteio. Tem outra boa chance o City. Cruzamento. Vai voltar pra gente aqui, velho. Acabecei a bola. Não deu. Mas a bola vai ficar com o City. Marcação. A gente vai levando. Vamos girar esse jogo. Isso. Isso. Trabalha. Haaland. Tocou no Rodrigo. Tem pedido. Vou puxar a tomeira. Praticamente um convite pra ser atacado. Retranca forte. E tentar o contra-ataque. Puxa de novo. Vai levando. Já soltou atrás. Bola no Bellerham. Tem o Bellerham. Tem aqui do lado. O time procura a melhor jogada. Passa. Vai. Não. Que isso? Senhoras e senhores. Simplesmente. E aí é para o C224. Eu faço o passo. O jogador simplesmente fica meio que desligado. Não vai na bola. Quando ele vai, o goleiro se joga que nem um aluco. Olha lá. Que isso, mano. Que bizarrice foi essa. 1 a 0. Assistência nossa, né? A gente aproveita. Lá vem o City novo. Queria fazer o passo no ralo. Não vai dar. A marcação fechou aqui. Não deixaram correr também. O ralo não se posicionou bem. Mas vem o City de novo. Boa bola. Podemos arriscar até o chute. O zagueiro bloqueou bem, hein? Ah, não perde. Olha o Rodrigo lá, ó. Pulão. Rodrigo. Hakimi com a bola. Vem o Haaland puxando aqui na ponta. Tocou. Tira ali o zagueiro. Será que o nosso patrão ganha agora? Não. A desvantagem no placar não é grande. A gente sai da marcação. Mas eles têm que se esforçar mais. Já gira e manda a bola lá no Hakimi. Vem o Rodrigo. Tocou no Perrone de novo. Quase, quase, quase. Que a gente serviu mais uma vez o Perrone. Aqui é perigoso. Vai. Rodrigo. Pegou o goleiro. Quase mais um do City. Quase mais um do City. City jogando mais, apesar do gol bizarro que a gente fez, né? Os caras chegando, hein? A Kange não deixou, não. Calma, calma. Vamos ter que segurar aqui. Não vai dar. Fechou. Vamos girar. Isso. Segurou bem. Segurou bem. Trabalhou bem. Haaland tocou no Foden. O que o Foden vai apontar? Ele está meio que sozinho. Tem que botar essa bola. Não. Mas não é assim, né? Os caras saem jogando na moral, mano. Tipo... Não é um time forte? Não. Mas sabe jogar bola. Os caras entendem da pelota. Sai jogando bem o tempo todo. A gente faz marcação, pressão. E os caras saem tabelando lindamente. E olha só que perigo. O Akanji. Vem esse canto. Tem o Ederson que está lá na bola, hein? Saiu com a mão aqui o Ederson. Já domina. Fechou a marcação. Boa bola no Rodrigo. O que ele vai fazer, Rodriguinho? Tem o Hakimi. Tocou mal. A gente recuperou. Foi no combate. Isso aí. Perrone. Haaland. Bola no Rodrigo. O Rodrigo devolveu. Bola no Haaland. Haaland domina. Chutou! Mais um gol bizarro. Que isso? O Haaland faz um gol impossível sem ângulo. Tá? Simplesmente EA FC. Um oferecimento EA FC 2024. O Paz. Ele domina. Ele chuta e saia. Ganha o goleirão, né, mano? É a mais culpa do goleiro, vai. Dessa vez. Que ele acertou o gol, pelo menos. O goleiro que pulou errado de novo, né? O goleiro maluco. O goleiro do Notting... Nottingham Forrest. Malucaço. 2x0. A gente vai segurando a vitória com duas assistências. Vencendo por 2x0. Lá vem o cara. Eles na tabelinha é chata. Ó, tem que chegar e tem que fazer. Vamos tomar o gol. Tá na cara. Edson pegou. Nossa, pensei que a gente ia tomar. Já pelo meio. Escapamos do primeiro aqui. Já faz o lançamento. Boa, bola no Rodrigo. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Rala no Lucas, complicada, né? Aí é um entrosamento, né? A gente tem que se acostumar aqui ainda. Vai tocando a bola do City. Fica segurando a bola. A gente gira bem. Vamos pelo meio. Achou a brecha. Vai bater. Gol! Tava faltando no homem, né? Tava faltando no homem. Ele chama o Foden ali para comemorar, né? E aí a gente saiu da marcação. Abriu o espaço. Onde foi levando? Foi levando e solta a bomba para deixar o dele. Boa partida, hein? Boa partida de estreia como titular no jogo oficial. Em um jogo oficial pelo City. Duas assistências e um gol marcado. Boa bola do Elmas. Simando o Lucas. Tá com espaço. Como ele gosta, como ele gosta, como ele gosta. Caixa. Gol! Botou na frente e esquece, amigos. Na velocidade. E aí tirando do goleiro como ele sempre fez na carreira dele, né? Puxando ali na ponta. Trazendo para o meio e finalizando. E o City estreia muito bem na Premier. 4x0 contra o Nottingham Forrest. Boa. Acabou-se. O Juiz acaba. A torcida do City fica feliz. A gente tem uma boa vitória. 4x0 com gols bizarros, né? Do Haaland e também ali do Perrone. E olha o nosso desempenho. Nota 10, né? A gente participou de todos os gols. Duas assistências e dois gols marcados. E também completamos todos os objetivos que o Guardiola aí estipulou para a gente. Foi uma vitória muito boa. E agora uma coisa que eu tenho que me atentar com essa nova posição é que as obrigações e os contratos também são diferentes. Olha só. Primeiro a gente tem que ter taxa de passes ali. A gente já até completou, né? Foi baixa a taxa de passes que eles botaram para a gente com meio campo ofensivo. Tem que ser titular também. Isso aqui a gente vai completar. Vai ser uma coisa bem curiosa. Carrinhos certos. Eu vou ter que dar carrinho. É uma coisa que a gente tem forte. A gente não tem nada praticamente equipado de defesa nas habilidades do jogador. Mas eu vou ter que usar um playstyle de carrinho para ajudar a gente a cumprir esse objetivo. Ó. Como vocês podem ver, tem um playstyle aqui de carrinho limpo. O problema é qual que eu tiraria, né? Porque eu estou muito bem com esses aqui. Pé de vento, passe guiado, trivela, bola parada, passe de GPS, passe direto e passe longo. Cara, simplesmente eu não sei qual tirar. Não sei se eu tiro um de passe, já que a gente tem quatro, né? Tem o passe guiado, tem aqui o GPS direto e o longo. Talvez tirar... Mano, não faço ideia. Vou tentar dar alguns carrinhos sem... Playstyle para ver se a gente consegue. Mas se não, eu vou ter que usar. Não tem jeito. Bom, desempenho e partida bom. Vamos continuar nosso diligente. Tem várias coisas que apareceram aqui para a gente fazer, mas notem. Tudo rebelde e alma do time. O único que tem diligente... Na verdade, todos eles têm diligente, mas são com outras personalidades ganhando mais pontos. Tipo aqui, ó. Ganha 30 de rebelde, que ganha 30 de alma do time. Todos eles, cara. Não tem um de diligente que vem para a gente fazer aí. Tá maluco. Agora a gente vai pegar o Brentford, né? O início da Premier League foi bom para a gente, esse sorteio, né? Pegando aí Nottingham na primeira partida. Agora pegar o Brentford, são dois times que não são tão fortes assim. Então a gente pode iniciar com uma boa arrancada. A gente está na segunda posição. O Newcastle tem primeiro, mas já tem duas partidas. E olha, o próprio Guardiola continua com a mesma escalação praticamente, né? Eu só queria um lateral esquerdo melhor. Poderia botar o Ake de lateral esquerdo e trazer outro zagueiro ali no lugar do Ake, né? Tem o Gavardi. Já foi embora. E talvez outro cara no lugar do Perrone, né? Mas é isso. Ele tem apostado nesse time aí. A gente vai para outra partida agora. Caio, espero uma grande partida. Espero que a bola role em alto nível. Olha o cara corajoso, quis driblar. Se perdeu, hein? Boa bola para o Haaland. Vai o Haaland. Vai o Haaland. Vai o Haaland. Chuta, mano. Chuta. Dá para chutar, Haalandinho. Boa recuperação de novo do City. Que jogada do Camisa 10. Ai, mano. A bola escapou um pouquinho. Ganhamos a bola, perdemos a bola. Não é possível que a gente perdeu essa bola. Boa bola, boa bola. Bora City, bora City. Vamos jogar. Olha o Rala no meio. Cara, erramos. Esse passe aí não dá, né? Agora... Ah, para, jogo. Está fazendo a gente errar os passes, cara. Não é possível. O espaço entre os dois jogadores para fazer o passe. O jogador que tem um passe quase 99 e errar uns passes assim não dá. A gente domina. Agora acertou o passe, finalmente. Folding ficou sem velocidade. Ai, olha a marcação aqui dos caras. Boa. Vai estar bailando ali como dá. Olha o Perrone. A gente escapou. Levou na ponta. Tocou para o Haaland. Não. Tem que fazer o gol, pô. Boa bola. Já tentei no Haaland. Tira bem a zaga. Os caras estão acompanhando bem, mano. Os zagueiros. Estão dando a vida. Hum, olha lá do outro lado. Vamos tomar, hein. Vamos tomar. Está na cara. Vou estar na cara. Fecha. Está maluco. De novo os caras vindo. A bola volta para eles o tempo todo. Impressionante. Vai, Hakimi. Esse é fácil para assistir, cara. Nossa, Hakimi. Certo passe. Mano, muito passe errado do City, hein. Zero a zero. A gente jogando melhor, mas jogando mal. Essa é a verdade. Rodrigo já tocou no Lucas. Só com o Haaland. Boa, Haaland. Fez a finta de corpo. Lá vai o Haaland. Tem a chance. Vai o Haaland. Bateu na mão do goleiro. Escanteio. Vamos tentar aqui. Tentou de bike. Quase que o goleiro não pega, mano. A gente entregou a bola para eles, né. Esperto ali o nosso zagueirão. Descolou o lançamento para o Haaland. Boa bola. Tem um folding lá do outro lado. Vamos ver o que ele vai fazer. Haaland. Segura. O Haaland está jogando de zagueiro, né, cara. Que isso. Um, não. Ederson salva. Saiu o Ederson no soco. A gente fez a primeira finta. Já solta aqui no Rodrigo. Boa bola. O Rodrigo toca no Lucas. A gente toca bem no Elmas, que ele entrou agora. Bem o Haaland. Devolveu. Ah, foi falta. Foi falta, foi falta. O cara fez a carga ali, hein. E eu ia girar. Temos boa chance aqui. Essa é a verdade. Lá vem ele. Na batida, o camisa 10. Gol. Mais uma vez mostrando o seu valor, hein. Um jogo que era para até ser mais fácil, mas estava se complicando. Aí ele chama a responsa da falta. Cobrança linda. Olha isso, mano. Passou no meio ali de dois zagueiros, né. Na barreira. Dois jogadores na barreira. Agora eu não sei se passou pelo cara que não pulou. Vamos ver. Ele preparado com a mão na cintura, né. A gente mudou também nosso estilo de cobrança. Ó. Foi o cara que saiu, mano. O cara foi se adiantar. E a bola passou por ele. Não sei se ele ficasse ali. Ia ser gol. Numa dessa ele não ia conseguir alcançar. Porque a bola foi subindo. Mas ele quis avançar e eu não sei porquê. E aí tomou um gol de falta para ficar ligado. Golaço. Ao 77, hein, City. Contra o Brentford. A gente pensou que ia ter uma vitória tranquila, né. Nos enganamos fácil, cara. Que isso, cara. Um jogo bem complicado. Mas o jogo não acabou ainda, tá. Boa, Hakimi. Cancelo. Cancelo entrou. Tem um escanteio. Tirou bem o Cancelo. Tem o Rodrigo puxando pelo meio, né. E aqui a nossa jogada é forte. Ele se manda. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. E aí. Gol. Para fazer mais um. E aí a jogada fortíssima dele. Puxando contra-ataque na arrancada. Eu ia passar para o Rodrigo. Mas o Rodrigo não se posicionou bem ali, mano. Eu fiquei com medo de passar. E o passar aí é errado. Que esse jogo teve um festival de passos errados. Ó. Arrancada forte. O Rodrigo não se posicionou legal. Eu acho que ele tinha que abrir, né. Não fechar ali onde eu estava correndo. Ele tinha que ir lá para o outro lado. E aí, mano. Além de ele ter puxado para a minha direção. Ele trouxe o zagueiro para cima de mim. Se ele abre lá para o outro lado. O zagueiro ia ter que marcar ele. Ou ia me fechar e ia deixar o Rodrigo livre. Enfim. Posicionamento errado. Mas a gente faz o gol do mesmo jeito. Opa, opa. Bola para o Haaland. Haaland. Toca para a gente. Voltou. Haaland. Quase mais um, hein. Descantei. Vem o cruzamento. Vai acabar o jogo em qualquer momento. Escapamos na ponta. Levou. Faz o cruzamento lá atrás. Pegou o goleiro. Acabou-se, hein. 2x0. O homem veio para fazer a diferença aí. Já mostrou. Já valeu a sua contratação, né. Dando aí 6 pontos praticamente. Porque no primeiro jogo a gente também deu 2 assistências. Marcamos 2 gols. E agora ele é o nome da vitória novamente. Eles tiveram mais posse de bola. A gente mais finalização. A gente teve nota 10. E o melhor da partilha. Bom, podemos falar que é um início promissor, né. 2 jogos. 4 gols. Então a gente está na liderança da artilharia. E também brigando aqui pela assistência. Assistência. Ué, teve um gol que não contou assistência para a gente? Tudo que eu lembro a gente deu 2 assistências no jogo passado. Um para o Haaland e outro para o Perrone. Mas enfim, né. Estou maluco então. Sei lá. Bora fazer um treino porque agora a gente vai ter um jogo bem complicado. A gente vai pegar o Tottenham que tem 4 pontos. E está ali na 6ª posição, né. Querendo entrar no G5. E a gente vai liderando junto com o Liverpool, o Arsenal e o Newcastle United. E o nosso ex-time está na 18ª posição na incômoda zona de rebaixamento com 0 pontos, tá. Então teve duas derrotas seguidas o Chelsea. E agora caprichou aqui na escalação o nosso Guardiola, né. Porque ele trouxe o Cancelo para a esquerda. Finalmente. Deixa assim. Deixa assim. O Perrone até vai com 79 ali no meio campo, né. Mas deixa o Cancelo jogar. Vamos ver se vai se manter essa escalação aqui para os próximos jogos. E olha só. Richardson ainda no Tottenham, hein. Puxando aqui o ataque dos caras. Boa recuperação em Cancelo. Aí, ó. Eu puxei bem aqui. Dá para a gente tentar uma arrancada aqui pela ponta. O cara fechou bem. A gente fez a finta. Já solta no Ralandinho. O Raland carrega. Soltou. Vem a tabela. Ah, viajei. Boa, boa, boa. Boa recuperação. Foden. Puxando para dentro. Boa bola no Foden. Foden. Tira a zaga. Vamos tentar de fora da área. Vicário, vicário, vicário. Ih. Saiu mal o Perrone. Rapaz do céu. Que pressão. No City. Vai tocando a bola. Estava apertado ali, hein. Raland. Olha o Pomb. Olha o Pomb. Vai tentando. Vai, fecha aí. Mano, olha o Belleran perdidaço ali, né, mano. Aí nunca corrige isso, velho. Dormindo ali no ponto. Boa, Belleran. Aí o time saiu tocando errado. Hum, pressão dos caras. O chute. Ederson pegou. Veio um escanteio. Fodei. Não conseguiu tirar. Ederson pegou. Fica fácil para o goleiro. E ele saiu rápido. Saiu muito bem o Ederson. Oxe, falta. Tá maluco. O cara veio para parar a jogada. Não ganhou o cartão amarelo. Olha o Hakimi. Rodrigo. Toca para o Lucas. O Camisa 10 abre. Chuta. Gol. É, o Camisa 10 chegou para destruir esse meio-campo do City, hein. Eu acho que o Vicário deu uma juntinha, tá? A gente vira. Solta a bomba. Acho que o Vicário pulou atrasado. Vamos ver agora, ó. Foi uma bomba. Beleza. Com a perna boa. Olha o pombo tem a chance. Colocado o Ederson. O jogo está bom. Os dois times estão atacando. Estão jogando bem. Escanteio. Saiu bem o Ederson de novo, mano. E eu sempre estou puxando na ponta lá, ó. Ele demorou demais agora. Rola lá para o Rodrigo. Que bola, velho. O que o Rodrigo vai aprontar? Tocou bem, hein. Boa bola. Boa bola. Já soltei um Hakimi. Isso. O time trabalha. Hakimi. Haaland. Vamos, 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 time. Fechou bem. Hakimi vai na linha de fundo. Aí cruzou mal. Beleza. Sai bem o Rodrigo. A gente puxa pelo meio. Ah, está impedidaço. Não é viajei. Boa bola. Soltou bem no Foden. Foden se manda. Vai o Foden. Pode chutar. Vai o Foden. Bateu cruzado. Bolaço. Bolaço. Gol do City. O Foden soltou o pé e o City faz 2 a 0. E olha, foi a gente que deu o passe, tá? Mais uma assistência para a gente. Apenas a mentira. Vai acabar, né? Acaba. Vitória zaça do City. Mais uma vez, Lucas sendo muito importante. 2 a 0, mano. Que vitória. E bom, a gente teve nota 10 de novo, né? E o melhor da partida. Bom, e temos uma excelente notícia, rapaziada. Além de a gente estar jogando muito, desempenhando bem aí a função de meio campo ofensivo, o City contratou outro jogador, hein? Vamos ver quem será o jogador que o City contratou. Vamos dar boas-vindas para ele. Aqui, na verdade, ajude a nova contratação. Condé. Tá ali, ó. Trabalho duplo com o Condé. Caramba, mano. Nosso parça do Barcelona. Baita contratação, tá? Vamos ver se é ele mesmo, né? Que tem outros Condés por aí, eu acho. E é ele mesmo, rapaziada. Chega já com 89 de classificação geral. Joga de lateral direito o zagueiro. Ele jogava de lateral direito no nosso Barça lá. Quando a gente jogava com ele, detalhe, né? O City simplesmente catou Lucas e Condé. Falei para vocês que a direção do Barcelona é maluca até aqui no jogo. Perderam dois dos seus principais jogadores da temporada passada. E ele chega aqui, mano. Olha, eu não sei o que o guardiola vai fazer aqui. Mas dá para fazer uma dupla de zagueiro. Rubem Dias e Condé. E deixar a lateral direita aí com o nosso grande Hakimi. E a esquerda com Cancelo. O Cancelo, eu não sei se foi contratado ou ele estava emprestado. Mas quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, a gente só tinha esse lateral esquerdo aqui. Eu vou até ver, mano. Não sei se os caras contrataram ele de novo. Mas eu acho que é empréstimo mesmo. Ele voltou e acabou sendo utilizado. E vai ser importante para a gente que não tem lateral esquerdo bom a não ser ele. É isso. Agora, um fato curioso. A gente tem o Depol aqui e ele não joga. O treinador prefere botar aquele Perrone, esse cara aqui. Eu botaria o Depol, com certeza. E simplesmente o City pagou 96 milhões de euros pelo Condé, tá? Contratação cara. E olha, o City realmente contratou o Cancelo, mano. Ele estava no Newcastle e os caras pagaram 47 milhões por ele. No fim, as contratações foram boas, hein? Primeiro time que eu venho e tem boas contratações. Bom, chegamos nas últimas horas de transferência. E olha só, cara. Ah, mano. Que tristeza. O time vendeu o Hakimi. O time vendeu o Hakimi. Tem 27 anos. Hakimi na flor da idade perfeita ali do jogo de futebol. Para desempenhar o melhor possível da forma física e técnica. E os caras me vendem o Hakimi. Poderia fazer ali Cancelo, o Hakimi, o Condé e o nosso grande Rubem Dias. Mas provavelmente agora o Condé vai ser o lateral direito e o Ake vai ser o zagueiro. Inacreditável. Pô, e encerrou a janela de transferência. Eu só vou confirmar se realmente foi embora o Hakimi. É, ele foi embora. É oficial. Ele foi embora, cara. Inacreditável. Não podia perder ele, né? Não podia, mas tudo bem. Confiar aí no Guardiola. Então vamos para o jogo. Primeiro jogo depois da janela de transferência fechar. Estou curioso para saber como o Guardiola vai botar o time para jogar. Ele bota o Caboret de titular e de início, né? O nosso Condé não é titular. Provavelmente ele vai brigar por uma vaga ainda. E o Cancelo virou titular oficial, graças a Deus, né? Muito obrigado, Guardiola. E o Perrone também parece que não perde a vaga por nada mais. É isso. Esse é o time. Eu acho que está faltando um pouco de rala nessa temporada. E o Rala está meio sumido. Eu, Gustavo Villani, estou aqui na cabine ao lado do... Eu, Beller, já puxando. A gente está livre no meio, mano. O Everton deixou um buraco no meio, mas agora o Rodrigo demorou para fazer alguma coisa. Caboret, olha o Caboret. Toca no Rodrigo. Haaland, Haaland, Haaland. Gol! É dele. Estava faltando o homem aparecer. Só foi para lá. E o Caboret que eu falei, né? Fiquei lamentando pelo Hakimi e fez uma boa jogada. Boa, Haaland. Não é isso. Tem que pegar confiança. Os caras vêm chegando. Cancelo bem. Perdeu. Dele, Ale. Boa jogada. Boa, Rubem Dias. Everton. Dá para o Everton segurar essa bola, né? Foi girada do Lucas. Isso. Bora, Perrone. Bola para o Rodrigo. Procura o Haaland. Será que vai dar para ele? Brigou, não deu. Brigou. Brigou de novo, meu pai amado. Olha o Haaland. Brigou. Toquei no Haaland. Se manda o Haaland. Se manda lá. Vai, vai, Haaland. É isso. Gol. O homem acordou, hein? O homem acordou. Ele recuperou a bola. Jogou para mim. Eu passei. Ele foi com confiança. Olha os caras chegando. Cebajos. Cebajos tocou. Ederson de novo. Estão chegando bem ali no meio da zaga do City. A gente tem que ficar ligado. De novo pelo meio da zaga, Ederson. Cara, está dando muita bobeira a zaga do City no meio dela. Eu escantei. Boa. Folden. Boa bola nem tanto, né? Vamos tentar pegar essa bola aqui. Roubamos. Toquei no Folden. Ah, e o zagueiro chegou primeiro que o Folden. Lateral. Boa girada. Boa bola no Haaland. Vai tocando ali. Vai tabelando. Boa bola para o Rodrigo. A gente traz para o meio a bomba. Golaço. Para deixar o dele, né? Para deixar o dele. Que golaço. O time trabalhou bem demais a bola. E aí, ó. Como a gente sai da marcação. Mano, ele soltou uma pancada. Ainda bem que o juiz não me deu o cartão, mano. Porque eu dei um carrinho perigoso. Rapaz, vamos tomar. Nossa, salvou. Mais uma defesaça do Ederson. Na bola, hein? Roubei na bola agora no carrinho. Acertei o carrinho. Já vem o time no contra-ataque. Boa bola no Rodrigo. É o último lance. A gente segura a bola. Para acabar. Acabou-se. Acabou-se 3 a 0. Mais um belíssimo jogo do City. A gente tem que fazer uma observação, né? A zague é o que vacilou aqui. Vários chutes na cara do Ederson. E, bom, mais um jogo que a gente teve nota 10, cara. É absurdo, né? A gente está em uma fase realmente impressionante. E a gente é o jogador do mês. Para mostrar como a gente está bem já nesse início de Premier League, né? Pelo City. Olhando a classificação, o City é o líder isolado com 12 pontos. 4 vitórias em 4 jogos. E não tomou nenhum gol. Melhor ataque, melhor defesa. Olha, Guardiola mostrando tudo que sabe, né? E olhando estatísticas do time, a gente é o artilheiro aí com 5 jogos, 6 gols, 5 assistências. Também o cara que tem mais assistência. Nota média de 9,86. Um absurdo. E é isso. Vamos continuar nossa aventura de meio campo ofensivo. Eu acho que vocês curtiram. Eu também estou curtindo. Vamos ver se vai funcionar aí mais para frente. Qualquer coisa, a gente pode voltar para a ponta, né? Tamo junto. E até mais.